Caderno de eco apreendido após a morte do miliciano lista 27 integrantes da quadrilha, diz polícia. Em entrevista ao G1, delegado titular da Draco, afirmou que há indícios da participação de agentes públicos no grupo criminoso. Faxina começará de dentro para fora, afirmou William Pena Jr. Depois da morte do miliciano Wellington da Silva Braga, o eco, a polícia civil chegou a 27 nomes de pessoas suspeitas de integrar a quadrilha do criminoso. Há a possibilidade de três desses 27 já estarem mortos, segundo a polícia. A relação dos alegados com parças, estava no caderno apreendido com eco após a ação, no último dia 12, que terminou com a morte do criminoso, o mais procurado do Estado. Titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, o delegado William Pena Jr., disse em entrevista ao G1, que já há indícios da participação de agentes públicos na milícia. Em caso de comprovação de policiais envolvidos, todos serão presos. E essa faxina começará de dentro para fora, afirmou. Leia também. Eco era o chefe da milícia que atuava, principalmente, em Santa Cruz e Campo Grande, bairros da zona oeste do Rio, e hoje domina ainda grandes áreas do sul do Rio de Janeiro, e da Baixada Fluminense. Desde a morte de Eco, o monitoramento da polícia aponta uma intensa movimentação de criminosos, que disputam a sucessão na chefia da quadrilha. A polícia também faz análises de um celular apreendido com Eco. De acordo com Pena Jr., a perícia em dados do aparelho do miliciano, pode ser decisiva para futuras prisões da Draco. A gente vai se basear em um conjunto probatório robusto, com técnica e imparcialidade, para não cometer injustiça, contra quem quer que seja, explicou o delegado. As anotações nos cadernos de Eco revelaram, entre outras informações, uma contabilidade parcial da milícia, dados sobre o armamento da quadrilha, e os locais de atuação, além de diversos nomes ou apelidos de integrantes do grupo. Uma das anotações encontradas no caderno tem a inscrição. Bicho. A polícia investiga se é o vulgo de um criminoso ou uma pista sobre uma possível ligação com o jogo do bicho. Parece um vulgo, mas só após análise, poderemos dar uma definição se é um indício de ligação com o jogo do bicho, detalhou o titular da Draco. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras. E aí E aí E aí